A Polícia Federal também aqui em Alagoas realizou hoje uma operação que investiga uma outra organização criminosa, dessa vez responsável por fraudes no seguro-desemprego aqui no Estado. O Bruno Protássio vai trazer todas essas informações. E você acompanha aqui no fenômeno. Vamos ver. As fraudes ao seguro-desemprego aconteciam em Maceió desde o ano passado. A operação, deflagrada nesta quinta pela Polícia Federal em Alagoas, conseguiu prender quatro pessoas identificadas como líderes do grupo criminoso. Esse grupo se notabilizou pela criação de documentos falsos, principalmente carteiras de trabalho e criação de empresas fantasmas, com o objetivo de criar vínculos empregatícios falsos nessas empresas e encerrar o contrato de trabalho demitindo esses falsos trabalhadores sem justa causa, tudo com o intuito de receber o seguro-desemprego. Eles já agem há muito tempo aqui no Estado? A gente verificou que eles atuaram nos anos de 2019 e 2020, há dois anos. E o prejuízo contabilizado com essas fraudes, delegado? Só com o saque indevido do seguro-desemprego, foi aproximadamente 200 mil reais. E neste caso, tem também, já a investigação apontou, o número de pessoas que estão envolvidas nessas fraudes? Veja, a investigação conseguiu identificar quem eram os cabeças da organização criminosa, que são as pessoas responsáveis por cooptar e arregimentar pessoas que servirão para receber o seguro indevido. A gente identificou os beneficiários da fraude, identificamos também contadores, dois contadores, que possibilitavam justamente a inserção desses vínculos falsos e as pessoas que trabalhavam recebendo essa documentação falsa no CINE. E nesta operação de hoje, todos os mandados já foram cumpridos? Qual o balanço até o momento? Isso, foram cumpridos quatro mandados de prisão, foram cumpridos também 16 mandados de busca e estão sendo cumpridas a ordem de sequestro de bens também dos investigados. Em relação à apreensão, houve também dinheiro apreendido? Já tem uma quantia, mais ou menos um balanço de quanto foi apreendido? Isso, as equipes ainda estão na rua, mas eu já posso adiantar que foram apreendidos mais de 20 mil reais em dinheiro em espécie, foram apreendidos carros de luxo, foram apreendidos também vários documentos falsos e outras situações que você comprova realmente a realização da fraude pelos investigados. E essas pessoas envolvidas, delegado, são pessoas ligadas a órgãos públicos ou alguns profissionais de um ramo específico? Não, não. Na verdade são pessoas sediadas no bairro de Fernão Velho, de baixa renda, a maioria delas sem nenhuma renda lista, mas que estavam realmente ostentando um padrão de vida muito superior ao da região e da capacidade econômica deles, que chamava a atenção da polícia. Todos são da região de Fernão Velho? A maioria, a grande maioria é da região de Fernão Velho. E também atuavam em outras regiões aqui de Alagoas ou só de Maceió? Não, a fraude era praticada aqui na capital. A investigação continua? Tem outras etapas? Isso, a investigação vai continuar, vamos analisar o material apreendido para daí seguir com os próximos passos. A Polícia Federal também informou que não havia um valor médio repassado para os integrantes do grupo criminoso. Mas o vínculo empregatício era colocado com um valor mais alto para o benefício também do seguro-desemprego ser em um valor alto. E agora a investigação vai apurar todos os detalhes dos documentos apreendidos para dar prosseguimento em outras etapas. Do Jaraguá, Bruno Protazzi.